eu vou gravar até na vertical o rodrigo como que você sabe que aí ia dar compra rodrigo meu irmão isso é técnica aperfeiçoamento aqui ó a a a a hater conhecimento liberta pessoal não tem jeito a meta mais que batida tá aí ó e rompeu outro posicionamento e defesa aqui ó se conectou com comando ali tá vendo ó ó que coisa linda a atenção eu peguei para dois minutos aqui gente eu não sei se a bateria vai acabar é mas aqui tem outra entradinha aqui ó de continuação se eu quiser aqui ó e ainda ainda dá tempo de pegar o que rompeu ali ó há dois minutinhos tá vendo ó e vela de força rompeu lote solitário que rompeu dupla posição e ela vai bater aqui e vai deixar sua pressãozinha e faltar um minuto e deixou uma pressão de alta né gente tá vendo aqui a pressãozinho de alta aqui ó bem no paviozinho tá vendo aqui ó e os três pavis aqui ó em simetria gente e era um ponto de defesa forte né e é rapaz o conhecimento vai te colocar em lugares que você e nunca sonhou em estar eu poderia pegar uma compra aqui né gente mas o topzera né gente o topzera parceiro o topzera topzera é isso aí Bora lá e aí